Estranho! 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 Estranho Vai aqui, vai aí, cara. Boa, Bia, boa. Isso, Bia, vai, Bia. Vai, Bia, vai, Bia. Boa, Bia. Boa, Bia, vai, Bia. Boa, Bia, vai, Bia. Boa, Bia, vai, Bia, vai, Bia. Boa, Bia, Bia, vai, Bia. Boa, Bia, Bia, vai, Bia. Boa, Bia, vai, 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 Bia. Aplausos 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 Vem que você vai do Pinho, vai do Pinho! Peguei o Pinho! Vamos! Vamos! Vem que você vai do Pinho! Volta, volta! Vai, vem da boca! Vem que você vai do Pinho! Vem que você vai do Pinho! Olha o nó daqui sozinho, olha o nó daqui sozinho, ó Vai em cima, vai em cima, vai em cima Vai em cima, vai em cima Vai em cima, vai em cima Vai em cima, vai em cima